Piseiro e Cana Piseiro e Cana E quando a saudade bater Deixa o coração lamentar Piseiro e Cana E Rafa Bala É música nova Chama da opressão Piseiro e Cana E Rafa Bala Até tentei Procurei Motivos pra gente não brigar Tentei salvar a nossa relação Foi em vão Mais uma vez Cloteou Mandou mensagem Depois eleitou Mas não pulou Acabou É só você não liga pra mim Que eu prometo não procurar E quando a saudade bater Deixa o coração judiar É só você não liga pra mim Que eu prometo não procurar E quando a saudade bater Deixa o coração lamentar Chama da pegada diferente Cepiseiro e Cana E Rafa Bala no comando Piseiro e Cana E Rafa Bala no comando Oh, nega bateu saudade O coração apertou Nunca mais telefono Pra saber se estou sofrendo Quer saber se eu te esqueci Vou te falar Ainda te amo Sem você aqui Minha vida é só beber Eterna solidão Não te esqueço Mas se você voltar Eu prometo que vou mudar Mas saiba que mesmo assim Eu te amo Não acreditei que fosse o fim Mas pensei que era só Uma briguinha de amor Mas dessa vez Eu me enganei Não posso acreditar Que você se foi Pra nunca voltar Sem você aqui Minha vida é só beber Eterna solidão Eterna solidão Eterna solidão Eterna solidão Mande uma mensagem Pra mim E diz Não é o fim Eu te quero Sem você aqui Minha vida é só beber Eterna solidão Não te esqueço Mas se você voltar Eu prometo que vou mudar Mas saiba que mesmo assim Eu te amo Eu moro na cidade Por necessidade Mas pra roça eu volto um dia E nasci lá no mato Filho de agricultor Respeito Porto Interior E saiba Misericana E rapaz Bala no comando Quero mandar um abração Pro meu pai José Regis Eu cresci brincando de peão Fazendo carro de lata Jogando a gole com a mão Aprendei a montar em cavalo Com dez anos de idade Ganhei um gibão A vida na cidade Grande É estresse Trabalho É muita correria Mas com a fé em Deus Vou roubar com alegria Eu moro na cidade Por necessidade Mas pra roça eu volto um dia E nasci lá no mato Filho de agricultor Respeito Porto Eu moro na cidade Por necessidade Mas pra roça eu volto um dia Nasci lá no mato Filho de agricultor Respeito Porto Interior Piseiro Piseiro E cana E Rafa Paula No comando Piseiro E cana Para o meu parceiro André Rezende Vamos juntos misturar Eu cresci brincando de peão Fazendo carro de lata Jogando o gole com a mão Aprendei a montar em cavalo Com dez anos de idade Ganhei um gibão A vida na cidade Grande É estresse Trabalho É muita Correria Mas com a fé em Deus Eu vou voltar com alegria Eu moro na cidade Por necessidade Mas pra roça eu volto um dia Nasci lá no mato Filho de agricultor Respeito Porto Interior Eu moro na cidade Por necessidade Mas pra roça eu volto um dia Nasci lá no mato Filho de agricultor Respeito Porto Interior Chegando a pressão Isso é misericórdia Estouro Menino Primeiramente Lá de suas armas Já me machuca tanto Suas palavras Eu tô querendo A conversa civilizada Sei tá esperando Uma crítica Mas tô fugindo Dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem briga Não tem plateia Não tem bebida Você com raiva Me atacando E eu só com um beijo Eu dou um troco Você sabe que a gente Não tem moral Pra viver longe Um do outro Como se tuas facas Se escassem Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Você com raiva Me atacando E eu só com um beijo Eu dou um troco Você sabe que a gente Não tem moral Pra viver longe Um do outro Como se tuas facas Se escassem Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Primeiramente Larga suas armas Já me machuca tanto Suas palavras Eu tô querendo Uma conversa civilizada Sei tá esperando Uma crítica Mas tô fugindo Dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Você com raiva Me atacando E eu só com um beijo Dou um troco Você sabe que a gente Não tem moral Pra viver longe Um do outro Como se tuas facas Se escassem Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Você com raiva Você com raiva Piseiro e cana Piseiro e cana Piseiro e cana E eu não responde E eu não respondi Sem saber Quem era Mas visitei o seu perfil E ver que era Aquela minha Paquera Então fiquei feliz E fui lhe responder Era chance de falar com você Mas não adiantou A tela apagou Meu smartphone bugou Meu celular deu pau E bem na hora Guia bala com você Não pude responder Não pude te escutar Mas que droga esse celular O celular deu pau E bem na hora Guia bala com você Não pude responder Não pude te escutar Mas que droga esse celular Você me deu o oito do bem E eu não respondi Sem saber Quem era Mas visitei o seu perfil E vi que era aquela minha Paquera Então fiquei feliz E fui lhe responder Era chance de falar com você Mas não adiantou A tela apagou O meu smartphone bugou Meu celular deu pau E bem na hora Guia bala com você Não pude responder Não pude te escutar Mas que droga esse celular Meu celular deu pau E bem na hora Guia bala com você Não pude responder Não pude te escutar Mas que droga esse celular Agora meu amigo Meu parceiro já vai Essa musga não é estourada Chama na pressão Agora meu parceiro te ar Chama Piseiro e cana E Rafa bala no comando Piseiro e cana E Rafa bala no comando Chama Carências e declarações de amor De testemunho o nosso cobertor Minha camiseta tão fria sem você Baby Meu corpo já não sabe o que é prazer Que vontade de ter você E nossa foto sobre a mesa E eu não resisti Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Minha vida é vazia Sem graça Como um dia sem sol Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Amor eu não te esqueço Amor eu não te esqueço Só um segundo Em casa no trabalho O meu mundo Gira em torno Só de você Eu estou apaixonado Como te esquecer Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Minha vida é vazia Sem graça Como um dia sem sol Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Nada tem graça Baby Fico perdido Piseiro e cana A batida é diferente Que vontade de ter você E nossa foto sobre a mesa E eu não resisti Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Minha vida é vazia Sem graça Como um dia sem sol Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Nada tem graça Baby Fico perdido Vocêanner Porque você Ouensa É tenho tempo Você Não V copo Faz divin V Profeta De oposto Depois da E À ver Ficar Isso Oh Se já me esqueceu, pra que ir olhar os meus stories Porque diz que é minha fã E fica curtindo minhas fotos no Instagram Piseiro e Cana, bora o meu parceiro, é o vaqueiro Para de mentir pras suas amigas que você brigou comigo, que você não me quer mais Me manda no TV coraçãozinho e carinha de chorinho, fotos sexuais Eu visualize e não respondo, vejo que não é comer Mas se quiser eu tiro um print e mostro a todo mundo Quem é que tá mentindo? Se já me esqueceu, pra que ir olhar os meus stories Porque diz que é minha fã E fica curtindo minhas fotos no Instagram Se já me esqueceu, pra que ir olhar os meus stories Porque diz que é minha fã E fica curtindo minhas fotos no Instagram Para de mentir pras suas amigas que você brigou comigo, que você não me quer mais Me manda no TV coraçãozinho e carinha de chorinho, fotos sexuais Eu visualize e não respondo, vejo que não é comer Mas se quiser eu tiro um print e mostro a todo mundo Quem é que tá mentindo? Se já me esqueceu, pra que ir olhar os meus stories Pra que ir diz que é minha fã E fica curtindo minhas fotos no Instagram Se já me esqueceu, pra que ir olhar os meus stories Pra que ir diz que é minha fã E fica curtindo minhas fotos no Instagram Piseiro e cara Piseiro e cara Cê diz pra todo mundo que tinha terminado Inventando desculpa pra justificar sua traição É mentira E que você não tava mais comigo Se você não é fiel Se o forte seu não é amar Por que me enganar? Pra que me despertou o amor? Oh Ruth, oh Ruth Por causa de você eu tô só um good-good Oh Ruth, oh Ruth Você me traiu numa mesa de esnude Oh Ruth, oh Ruth Por causa de você eu tô só um good-good Oh Ruth, oh Ruth E você me traiu numa mesa de esnude Oh Ruth Ei, Ruth E ferroada Mais uma nossa e sete zero e grana Aperta o play, papá Cê diz pra todo mundo que tinha terminado Inventando desculpa pra justificar sua traição É mentira É mentira E que você não tava mais comigo Se você não é fiel Se o forte seu não é amar Por que me enganar? Por que me enganar? Pra que me despertou o amor? Oh Ruth, oh Ruth Por causa de você eu tô só um good-good Oh Ruth, oh Ruth Você me traiu numa mesa de esnude Oh Ruth, oh Ruth Por causa de você eu tô só um good-good Oh Ruth, oh Ruth Você me traiu numa mesa de esnude Semana a pegada diferente Céu, misericano e rafabala no comando Uh Bora meu parceiro, meu irmão Ricardo Caio Céu, misericano e rafabala no comando Tô morrendo de saudade Piseiro e cana Tanto tempo sem te ver E rafabala no comando Como é grande essa cidade Eu não sei Onde está você? Onde está você? Por que não me telefona? O que foi que eu te fiz? Pra sumir por tanto tempo Me deixando triste assim Eu quero ser feliz Alô meu parceiro Silas Liga ao menos pra saber como eu estou Liga pra mim Eu acho que mereço Pelo amor daquele amor que já foi seu Liga pra mim Ao menos uma vez Hello, hello Liga outra vez pra me dizer Que vai voltar pra mim Hello, hello Liga outra vez pra me dizer Que não chegou ao fim Por que não me telefona O que foi que eu te fiz Pra sumir por tanto tempo Me deixando triste assim Eu quero ser feliz Liga ao menos pra saber como eu estou Liga pra mim Eu acho que mereço Pelo amor daquele amor que já foi teu Liga pra mim Eu quero ser feliz Hello, hello Liga outra vez pra me dizer Que vai voltar pra mim Hello, hello Liga outra vez pra me dizer Que não chegou ao fim Hello, hello Liga outra vez pra me dizer Que vai voltar pra mim Hello, hello Liga outra vez pra me dizer Que não chegou ao fim Piseiro em cana e Rafa Bala no comando O relógio já não marca as horas Não faz chiqueza O tempo parou Um dia parece dez anos de tadia só Parece com mil Que não chegou ao fim Que não chegou ao fim E a saudade que machuca E não dá treco Se você voltava pra mim 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 Ser você voltava pra mim E ela me amava Ser comigo feliz Se você voltava pra mim 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 Piseiro e Cana E Rafa Bala no Comando E sai Piseiro e Cana E Rafa Bala no Comando Fazendo a diferença Aperta o play papá Foi bom te encontrar Foi bom te conhecer E procurava alguém assim Eu vou amar você O seu lindo sorriso Me faz muito feliz Você é o que eu preciso É tudo que eu sempre quis Maravilha nossas vidas Você e eu Que bom amar Maravilha nossas vidas Meu coração É seu lugar Maravilha nossas vidas Você e eu Que bom amar Maravilha nossas vidas Meu coração É seu lugar Eu quero ouvir tua voz Em cada amanhecer Viver ao lado seu E ver a vida acontecer Você é o sonho lindo Você é o sonho lindo Eu gosto de sonhar É o meu paraíso Pra sempre vou te amar Maravilha nossas vidas Você e eu Que bom amar Maravilha nossas vidas Meu coração É seu lugar Maravilha nossas vidas Você e eu Que bom amar Maravilha nossas vidas Meu coração É seu lugar Essa foi mais uma pedrada De Piseiro e Cana E Rafa Bala no Comando Fazendo a diferença Estouro E quando você diz que me quer A coração chorar de dúvidas Se realmente quer Porque não fica comigo Me dói no coração É saber Que existe outro alguém Com você Ganhando seus abraços E seus beijos Quem ama Quer estar sempre perto Quem quer faz de tudo Pra dar certo Essa sua indecisão Não faz bem pro meu coração Que já se entregou Por inteiro Um lindo momento de amor Que no meu pensamento fico Será que no momento Sente o mesmo Quem ama Quer estar sempre perto Quem quer faz de tudo Pra dar certo Se era pra ser assim Então por que cuidou também de mim Me seduziu Me feitiçou E diz que me quer Mas comigo não ficou Chama no Pisericara É diferente É diferente A fama lá no comando Essa sua indecisão Não faz bem pro meu coração Que já se entregou Por inteiro Um lindo momento de amor Que no meu pensamento Que no meu pensamento fico Será que no momento Sente o mesmo Sente o mesmo Quem ama Quer estar sempre perto Quem quer faz de tudo Quem quer faz de tudo Pra dar certo Se era pra ser assim Então por que cuidou também de mim Me seduziu Me feitiçou Me feitiçou E diz que me quer Mas comigo não ficou Se era pra ser assim Então por que cuidou também de mim E me seduziu Me feitiçou E diz que me quer Mas comigo não ficou Chama no Pisericara Pisericara A batida é diferente A batida é diferente E neve Tchau O bosta da sacanagem, né?